Música Voltamos ao vivo e a cores com o programa Ator no palco hoje com a presença do grande Rafael Siqueira Vocalista da banda Clave de Clovis E também militante do movimento Passe Livre E claro, hoje aqui ao meu lado esquerdo está o grande Fabrício Ravelli Tudo bem, eu também tenho esse problema com isso, eu sou canhoto Eu sou canhoto Às vezes eu demoro para sacar o que é esquerdo Não, não Você nasceu perfeito É, eu não tenho tacto Eu nasceu perfeito Bom, estamos aqui então com o nosso amigo que Ele não tocaria no Criança Esperança, mas ele faria uma teleformulação Mas vamos lá então Eu não vou falar, 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 eu já passo, eu acho que é o que você falou Eu farei uma trilha melhor que Stravinsky Bom, mas aqui estamos com o que eu fero, então, né, bom, só me pergunta se eu faria uma trilha para Malhação Faria, faria Eu lido Eu faria o protagonista da novela também Nossa, total, na verdade eu tentei, mas não rolou Mas imagina que legal, na Malhação, cara, entrar uma filha trató, cara, com esses diálogos Oi, tudo bem? Eu sou ursinho, cara Eu sou ursinho, é bom, hein? Oh, mas vem cá, mas para a galera que está assistindo, você aconselha os caras a participar da Criança Esperança e viver de música, enfim Porque aqui você acha que é difícil viver de música aqui no Brasil, não é? Eu acho que é difícil viver de música no Brasil, é difícil viver de várias coisas aqui no Brasil Assim, música é uma delas Mas eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem o que elas querem fazer, assim, né Às vezes eu vejo pais de alunos falando, ah, ele quer ser músico Mas ele vai estudar engenharia também, para ver se, né, se dá certo, tal Se uma coisa não dá certo, a outra Fico pensando, pô, quando o cara quer ser médico, o pai fala, filho, vai ser médico Mas você vai estudar também direito, porque se não der certo o médico, você é advogado Não tem isso, né, mas música, a gente ainda tem essa relutância nas pessoas em aceitarem como uma profissão cega, né Isso é por causa da barba, não sei Poucos médicos de barba 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 Só um músico bebe, né, em outras profissões ninguém toma nada, né É um monte de abstênio Rafael, é o seguinte, cara, está refletindo aqui sobre a questão do Movimento no qual você faz parte Você acha realmente que é possível um dia, nós aqui em São Paulo, pelo menos Não pagar a tarifa de ônibus? Você realmente acredita que isso é possível? Olha, eu acredito, assim, como muitas pessoas acreditam e a gente está revivendo isso, né No começo do ano, nós, do Passo Livre, com várias organizações, a gente organizou essas manifestações contra o aumento da passagem Que foram 12, né, 13 meses, 3 meses de manifestação direta E a gente percebeu que o transporte volta agora, mais do que nunca, a ser uma questão central em São Paulo, né Por várias formas Primeiro porque a questão do trânsito, né Então, quando a classe média e a elite começam a ficar presas no trânsito, elas ficam desesperadas, né Porque não pode, né, porque está tudo livre Você não vê propaganda de carro, por exemplo, com trânsito, né Você vê propaganda de carro com as ruas todas livres, né Segundo que o transporte público, por mais que o poder público fale que invista e tudo mais A gente não vê uma melhora, a gente vê, por um ponto contrário, uma piora Tanto nos ônibus quanto no metrô e tudo mais Nos trens, então, nem se fala A questão ecológica é muito importante, porque quanto mais carro na rua, mais poluição, né Então, assim, quanto mais ônibus, menos carros, né Quanto mais metrô, menos ônibus Então, a gente tem essa questão Agora, eu vejo dentro do movimento Passe Livre, por exemplo Uma reciclagem importante de militância, assim Eu tenho 36 anos e acho que eu sou um dos mais velhos do movimento A gente está militando com gente, com jovens de 15, 16 anos Que já tem uma consciência diferente que talvez eu tivesse com 15, 16 anos Que já percebe essa questão, né E pela primeira vez em São Paulo a gente conseguiu colocar 4 mil pessoas na Paulista Contra um aumento das passagens de ônibus, né Uma cidade enorme como São Paulo, é difícil isso Então, assim, a conscientização pelo transporte começa a ficar cada vez mais clara, né A gente vem num período agora que não tem eleições municipais, né Eu duvido que os candidatos não tenham transporte como um pilar da campanha, né Então, assim, é preciso que a gente não só abaixe o preço da tarifa, o seguro e o aumento É preciso que a gente rediscuta esse transporte, né E o projeto Tarifa Zero faz isso Ele rediscute isso, né Ele coloca, a gente pensa na criação de um conselho municipal de transporte Formado por vários setores da sociedade Para que o transporte seja realmente público, né Deixa eu te fazer uma pergunta O Siqueira, ou seja, a ideia do Siqueira, galera, é assim For free, certo? Na faixa, faixosa O cara acabou o almoço dele, uma hora da tarde Pegou o metrô, zero, tipo de graça É, o cara saiu do show dele, foi embora na faixa Exatamente Na verdade, fica meio confuso a gente pensar que é simplesmente isso Que é de graça Mas, tudo tem um custo E esse transporte tem um custo também É claro, a gente tem que comprar pneu, tem que pôr combustível Tem que pagar o motorista de ônibus Tem que ter toda essa questão Só que esse custo Ele pode ser pago não só pelo usuário do transporte Mas por todo o conjunto da população Ou seja, como a escola pública, como a saúde pública A gente não... Se a gente for estudar em uma escola pública A gente não vai pagar o material A gente não vai pagar para estudar Já está pago Dentro do imposto, isso já está pago Uma reestruturação do imposto Poderia criar um fundo municipal de transporte Que bancaria isso Só que acontece o quê? Existe uma política, claro De não direcionar dinheiro para isso Assim como a saúde pública acaba sendo socateada E também a educação pública e tudo mais E, entre aspas, essa parceria público-privada O que acontece? A gente acaba alimentando empresários do transporte Alimentando empresas de transporte Com o imposto que deveria ser para o conjunto Toda a população Porque, de alguma forma Todo mundo é beneficiado com o tarifa zero O Lúcio Gregor, que foi um delizador do tarifa zero Ele tem uma frase que é... Que eu acho genial Que é o tarifa zero muda tudo E muda tudo Tem algum país que faz isso? Tem uma cidade, se não me deram na Bélgica Que eu, infelizmente, esqueci o nome Que tem isso Quantos habitantes? Eu não sei Infelizmente eu não sei Se eu falar, eu posso errar Mas tem essa cidade que tem isso No Canadá tem um projeto desse E tem uma cidade na Espanha Que tem um projeto também muito interessante Chamado uma cidade de Múrcia Que a pessoa que entregar o carro Para a prefeitura Ganha passagem de ônibus vitalícia Nunca mais paga o ônibus Galera, ouve isso Você está falando sério? Eu não conhecia essa Tem Então, assim O cara vai comprar outro? O cara vai comprar outro carro, né? Não, mas aqui em São Paulo tem isso, né? O cara tem a placa de tal dinheiro rodízio Ele compra outros carros, né? É complicado É muito mais fácil você comprar carro, né? Assim, sei lá Os caras dão 80 meses para você pagar Hoje está muito fácil Cara, muito fácil, é impressionante Hoje o cara que tem praticamente Uma renda de 800 reais por mês consegue Exatamente E é mais barato para o cara fazer isso Tem que pagar ônibus Se a gente for ver o preço do transporte É muito mais fácil Como eu estou no palco é um programa Extremamente cultural, comportamental e tudo mais Aqui vai a ideia Por que não trazer isso para a galera? Fazer um teste Com a Secretaria de Cultura Fazer um teste com a galera de cultura Galera que tem banda O próprio público em geral Certo, galera? Ou seja Por que não fazer isso com esse pessoal? É verdade Ou seja, quando vende o ingresso Vende alguma coisa junto O cara, meu, eu estava nesse show E ele tem tarifa zero Tentar fazer isso com a cultura Eu estou no palco, acredita nisso Porque eu estou no palco Está aqui para isso, cara É verdade Ou seja, para a ideia É uma ideia também Até saindo um pouquinho fora desse tema O Rafael me falou uma coisa Que eu achei super interessante, cara Ele falou que no movimento Existem adolescentes De 14, 15, 16 anos Que fazem parte do movimento E são engajados, né? Pelo que você falou É até interessante Porque hoje Somente as pessoas da nossa idade Os caras, eles rotulam muito Como, né? O adolescente Como se tem aquela coisa de Associada a muita futilidade Hoje em dia, né, cara? E isso não é verdade, né? Não, não é verdade É assim